A Fiesc e o Grupo ND lançam nesta semana uma campanha para fortalecer o desenvolvimento do Estado e buscar soluções para os principais gargalos na infraestrutura rodoviária. O projeto foi apresentado hoje na sede do Grupo ND, aqui na capital. O projeto nasce com um objetivo, fazer com que o Estado continue sendo uma potência em desenvolvimento econômico, sustentável, social e ambiental. Para isso, é preciso pensar no presente. Santa Catarina é o principal polo pesqueiro do país, o segundo polo têxtil, de vestuário, móveis de madeira, o terceiro polo da indústria naval, plástica, de máquinas e equipamentos, o quarto de metalurgia e cerâmico e o quinto mais importante polo da construção civil. E também é necessário olhar para frente, nos caminhos que vão levar Santa Catarina a ter competitividade e qualidade de vida para quem vive ou passa pelo Estado. A campanha apresentada a jornalistas, comunicadores, comentaristas e formadores de opinião do Grupo ND vai levar até os catarinenses discussões importantes sobre os modais de transporte e os principais gargalos rodoviários que podem travar o Estado. Estudos da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, apontam que estamos à beira de um colapso em algumas regiões catarinenses. O movimento uniu a Fiesc e o Grupo ND para, além de apontar os problemas, propor soluções para que o Estado não pare. O Estado de Santa Catarina tem se destacado a nível nacional pelo seu desempenho, mas esse desempenho fica comprometido pelas condições das nossas rodovias. Então é importante nós discutirmos aí a problemática da nossa trafegabilidade, da segurando das rodovias. É uma campanha massiva que vai envolver toda a sociedade, mostrando os gargalos, mas também sugerindo as intervenções de solução para que o Estado não tenha o seu desenvolvimento comprometido. Entre as emissoras afiliadas à Record TV, o Grupo ND é o maior produtor de conteúdo, com 16 horas diárias de programação regional. Mais de 100 profissionais de todas as plataformas do Grupo ND vão estar envolvidos neste que vai ser o movimento histórico para discutir o futuro que queremos para um dos mais importantes corredores rodoviários do sul do Brasil. É evidente que os projetos têm que sempre se pensar a médio prazo, a longo, mas agindo no presente de forma muito intensa para que se possa encurtar os tempos para as soluções acontecerem. Eu tenho a convicção de que essa aliança entre o bom poder econômico do bem e o bom poder da imprensa do bem para formar opinião e a sociedade compreender as questões, para poder defender aqueles que são pagos para servir, que são os funcionários públicos dos poderes constituídos, eu não tenho dúvida que é a boa parceria para formar opinião e trazer resultado. O lançamento oficial do projeto vai ser realizado na sexta-feira, na sede da Fiesc, em Florianópolis.